E no outro jogo do domingo, fechou a primeira horária do Grupo B. Vassouras perdeu em casa para Pinheiral. Casa cheia na estreia de Vassouras. A gente vem se preparando desde o dia 9 de janeiro. A gente está bastante confiante para essa estreia, para conquistar os pontos em casa, são muito importantes. Na camisa branca de Vassouras, homenagem a Marco Caputti, presidente da Fundação Severino Sombra, que morreu em dezembro do ano passado. Os minutos iniciais foram totais dos donos da casa, que jogando de branco, sufocaram a defesa de Pinheiral e desperdiçaram boas chances. Mesmo com a pressão, quem saiu na frente foi Pinheiral, com Caio Pardal, que roubou a bola e finalizou bem. Na volta do intervalo, Vassouras manteve o ritmo e conseguiu virar o jogo logo de cara, com gols de Serginho e Faninho. Sem desistir, Pinheiral apertou de novo e Caio Pardal voltou a marcar, deixando tudo igual. Pressionado, Pinheiral contou com um dia inspirado do goleiro Alex, que fez grandes defesas. Vassouras colocou o goleiro Linha para tentar buscar a vitória. Mas quem marcou mesmo foi Luan para Pinheiral. Dois dele. Um deles foi esse golaço aí. Final Pinheiral 4, Vassouras 2. Mesmo com o apoio da torcida, não deu para Vassouras. Pinheiral garantiu a vitória depois de um jogo muito agitado e foi para casa com os três primeiros pontos na competição. Vitória importante para dar continuidade no trabalho, sempre com os pés no chão. Lembramos que nossa equipe é meio desentrosada, mas a gente tem sido doado no meio da semana para fazer uma boa competição. A união foi um princípio. A força de vontade, a garra dentro do vestiário. Tudo foi maravilhoso e a gente conseguiu sair com a vitória perfeita. Infelizmente, estreia é jogo complicado, né? O nervosismo. Sufocamos os caras, mas felizmente a bola não entrou, né? O goleiro dos caras decidiu a partida. Estreamos mal dentro de casa. Vamos batalhar nessa semana aí, treinar forte, para pegar Rio Claro lá e tentar tirar os três pontos dele em casa.